Olá, bom dia galera, agora são 6 e 10 da manhã, eu tô saindo de casa e vou ver um amiguinho que eu vejo todo dia e brinco com ele, ele é tímido Oi, como você tá lindo hoje, nossa como você tá bonito, tá com preguiça ainda Tá com preguiça, ai que lindo, ai que lindo É, o Dalma tá tímido Que tal essa voz roca de manhã, ficar sexy né Gente, eu tô dirigindo e usando a câmera porque aqui é dentro de um condomínio fechado São 6 e 10 da manhã, tá tudo muito devagarzinho, tá E pra falar do desafio de hoje, hoje é dia 29 do 11 de 2011 Eu tô indo 6 e 10 começando o meu novo hábito de acordar ainda mais cedo né Antigamente eu acordava 7 e meia, 8 horas, pra chegar na empresa 9, 9 e meia E agora com esse novo desafio de arrumar a casa, pra cumprir a minha missão Deixar tudo 100%, todos os departamentos organizados, pra eu ter essa liberdade De depois só administrar e ter pessoas competentes cuidando de lá, daquela casa pra mim né Então hoje começa um desafio, vai começar a fazer um teste pra pessoa nova na limpeza É, fazer um teste, espero que dê certo, foi muito bem na entrevista Tenho também umas duas entrevistas pro departamento de atendimento Espero que venham pessoas bacanas Também tem uma pessoa aprovada pra auxiliar de vendas externas Que ele se desempenhou muito bem, me surpreendeu até se comunicar bem Agora vamos ver como vai ser no dia a dia Tá bom? Prometi meu vídeo diário pra contar Olha que bonito meu lado Adoro esse laguinho E é isso, tem vezes que vai ter um monte de coisa Tem dias que terão coisas incríveis pra contar Fora de série, tem dias que vão ter coisinhas mais simples Hoje eu tenho coisas incríveis pra contar do trabalho Que tá agitado, que tá animado E o início do meu novo hábito de acordar mais cedo Hoje eu acordei e era 5h20 E tô saindo exatamente 6h12 do meu condomínio Beleza? Nem sei se deu pra ver esse vídeo porque tá tão escuro É isso aí galera, até o próximo vídeo